Bora amiguinho, preparar um petisco para acompanhar o guti-guti Vamos começar cascando essas batatas Aí eu vou fazer um petisco Batata cascada, bora fazer os picamentos Bora aqui, bora amiguinho, vem comigo É só picá-las Vou picar em cubinhos e colocar na água para não empretejar Pegar uma linguiça sabor calabresa Para dar aquele tchano pra Bora aqui, bora com amiguinho Descascar as calabresas E fazer os picamentos Enquanto isso, batata cozinhando Olha o quente fritar as batatas Espalhar um azeite na frigideira E pôr manteiga para derreter E bora fazer os fritamentos da calabresa Coloquei um alho picado em lascas E é só mexer Batatas fritas, retirar e reservar Cê tá doido, refogar uma cebola e mexe que mexe E para incrementar é só pôr as batatas fritas e mexe que mexe E agora preparar nossos petiscos para o nhami-nhami Cheiro verde E bora experimentar Nu! Tá melhor de bom Abraço amiguinho Fica com Deus!